Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, eu tô novamente com a mesma equipe que eu tava no vídeo anterior, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com o Golpeador Kadat, com 345 de ataque, 20% de afinidade e 210 de elemento raio, né? A gente vai enfrentar um monstro que é fraco contra raio. Eu tô com o set completo também do Tobi Kadat, com o Ressuscitar, que melhora a evasão e reduz o consumo de vigor. Resistência a atordoamento, né? Que resiste a atordoamento, como o nome diz. Reforço de ataque, né? Que aumenta também a afinidade. Velocidade de regeneração daquela vida vermelha, né? O HP quando ele fica na parte vermelha. Resistência a raio, não vamos só utilizar nessa skill. Ataque de raio, com certeza que eu tô com a arma de raio. Tenho aqui o Olho Crítico, né? Que aumenta a afinidade ali em 3%. É bem pouco, né, galera? Mas já ajuda. Tenho Constituição ali pra ajudar a minha estamina a descer mais lento. Na verdade, ele segura mais a estamina. Tá bem bacana. Eu tenho o Extensor de Esquiva. Isso aqui vai me ajudar bastante, né? Que aumenta a distância que eu consigo esquivar. Eu tenho aqui também a Benção Divina, galera. A Benção Divina é uma habilidade que eu posso tomar menos dano, né? De acordo com o ataque que ele me der, eu posso tomar menos dano. Eu tenho uma chance de tomar menos dano. Mestre do Salto, né? Que evita empurrões durante os saltos, né? Se eu der algum golpe no alto e o onço me acertar, eu não vou ser empurrado. Resistência a Eflúvios, que eu não sei ainda o que é Eflúvios pra poder passar pra vocês, né? E eu tenho aqui também a Sabujo, que aumenta a taxa de preenchimento dos meus guialumes, né? Ao encontrar pistas ou rastros deixados por monstros. Então, vamos lá, galera. A gente ficou devendo aqui de falar com o Comandante. Vou falar com ele aqui diretamente. Não vou falar pela mesa, não. Vamos falar cara a cara, né? Vamos lá. Ah, é você? Tenho boas notícias. Acabo de saber que a equipe de pesquisa ecológica descobriu a localização do Nerd Gigante. Isso é muito bom, né? Não víamos a hora desse dia chegar. O Nerd Gigante nos intriga tanto quanto a própria migração dos anciões. Por muitos anos, nós e o Nerd Gigante estivemos atrás da mesma coisa, mas por caminhos opostos. É, realmente. Estudar nosso adversário pode abrir portas para mistérios mais profundos da migração dos anciões. Que mistérios serão esses, né? Listen up! Quero todos os caçadores fazendo o trabalho de campo sobre o Nerd Gigante. Alistem-se na missão e sigam para a fenda do ancião, né? Que é o novo mapa ali que a gente... Chegou agora, né? Precisamos saber tudo sobre o nosso alvo e como ele vive. Sei que não vão me decepcionar. Beleza. Isso é isso. É isso. O primeiro Nerd Gigante. O dragão ancião que se alimenta de dragões anciões. Lembrando que ele foi classificado como Elder Dragon porque ele foi que nem o... O chefe ali da pesquisa falou, né? Ele foi jogado na pilha, né? Joga ele lá na pilha dos Elder Dragons, já que a gente não tem como classificar ele, né? Então por isso que ele foi classificado como Elder Dragon, né? Dessa forma. Ei, parceiro! Bom, o comandante nos liberou oficialmente para pesquisarmos sobre o Nerd Gigante. Agora temos novas informações. O Nerd Gigante é um dragão ancião que se alimenta de outros dragões anciões, né? É, realmente. Uou! E eu achava que eu tinha um apetite doido. Ai, caramba. Muito barato essa assistente, essas colocações do assistente. Bom, é basicamente isso. Beleza. De qualquer modo, agora sabemos por que o Nerd Gigante só aparece durante a migração dos anciões. É, realmente, né? Porque para o Nerd Gigante, a migração dos anciões é como um buffet de comida liberada. Um buffet cheio de energia. Ai, caramba. Ele vê um dragão ancião assim e ele fica com água na boca até, né, galera? Acontece que o Nerd Gigante não teve uma chance de seguir seu caminho quando mandamos o Zora Magdaros para o mar, né? É, realmente. Ele veio aqui para o outro mapa, né? Então ele foi para a fenda do ancião, atrás de outros dragões anciões para se alimentar. Interessante. Isso explicaria por que os dragões anciões estão tão agitados, né? Porque está aparecendo em vários lugares aí, né? Pelo que a gente está acompanhando na história, né? Nada pode nos impedir. Em todo caso, o Almirante está nos esperando no local. Ah, novamente o Almirante. Vamos lá, vamos postar aqui essa quest. Achei designada. A ferida e a sede. Mate o Nerd Gigante, né? Vamos setar aqui para um player e vamos lá, galera. Vamos partir aí para enfrentar o Nerd Gigante, né? A gente já está um pouco bem treinado aí por causa da beta, né? Então eu acredito que vai ser uma... Eu já estou bem preparado, estou com a fraqueza do Nerd Gigante, que é Thunder. Ele é bem fraco, a Thunder. Se não me engano, ele é Thunder e logo após o Dragão, né? Então eu dei uma upada na armadura do Tobicadate, né? Ah, galera, outra coisa muito importante. O Punks aqui, né? O meu Feline. Vamos ver se eu consigo fazer uma estratégia bem legal com ele, né? Essa roupa do Radoban, ela tem uma qualidade especial, né? Essa roupa aí do Feline. E vamos ver se no decorrer da quest aí, a gente não se surpreende. End aí com o Feline, né? Vamos ver se ele consegue me ajudar bastante aí nessa quest. Eu não troquei apenas de roupa por trocar, né? Eu coloquei a do Radoban aí por um motivo especial, né? Não só a roupa, mas como a arma, que também é do Radoban, né? Tá aí, galera. Vamos ver aqui esse load mais uma vez. Lembrando que a Capcom vai lançar aí um update. E esse update, eles informaram, né? Que vai diminuir o tempo de load, né? Então eu acredito que a gente vai ter menos tempo de load aí, né? Pelo menos quem tem aí o Playstationzinho, o Fetch. Nossa, deixaram a gente aqui num lugar aleatório. Nerd Gigante. O único que quer encontrar Zora Magdurus mais do que nós fazemos. Ah, você conseguiu. Em tempo, também. Ah, o Almirante falou que eu cheguei no prazo, né? Acho que não importa se eu fosse fazer outras quests, é eu sempre sei que chegaria no prazo. Ó, os Scout Fly me puxando pra ir pra lá. Já tá marcado, né? Que eu já peguei todas as marcas do Nerd Gigante. Mas vamos falar aqui com o Almirante. Finalmente a hora chegou. Ovelha, né? A pesquisa ecológica enviou um mensageiro. Eu estava esperando por você. Hum. Agora é melhor tomar cuidado. O Nerd Gigante tentou comer Zora Magdurus e fracassou, né? Com a nossa ajuda, né? Ele fracassou. Ele tentou encarar outros Dragões Nacionais também e fracassou. Agora ele está com fome e provavelmente um pouco raivoso também. Hum. De qualquer forma, você não precisa dos meus avisos. Não depois de tudo que passou. Realmente a gente já passou por bastante coisa, né galera? Então, o que me diz? Pronta pra fazer isso? Acho engraçado essa tradução. Pronta pra fazer isso. Eu acho que ele deve estar falando just do it, né? Em inglês. Claro que está pronta. Hora de partir. E o just do it não é... Tipo, ready to do it. Alguma coisa assim. Não é exatamente pronta pra fazer isso, né? Seria algo como pronta pra detonar, né? Seria alguma coisa mais ou menos mais próxima disso, né? Pronta pra fazer isso ficou meio estranho aí na tradução, né? Essa é a minha opinião, né galera? Vamos pegar aqui um Lichia. Esse Lichia agitado aqui aumentaria um pouquinho a minha estamina. Aumenta, não é... Diminui o consumo dela, né? Esse inseto aí. Se vocês verem pela tela aí, já peguem. É que ajuda bastante. Preparar aqui o grão de força. Já vim bem preparado pra ele, né galera? Tipo, aqui. O grão de força. Beleza. Eu não estou lembrando exatamente onde o Nerd Gigante começa, né? Lembrando que eu enfrentei ele uma vez já no meu outro personagem. Opa, aqui. Ah, 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 ah O que é isso? 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 Vamos tomar o Evernfyra agora! Errou o golpe que ele ia fazer ali. Só me reposicionar aqui. Os espinhos dele aqui estão quase todos pretos sous. Quando os espinhos dele ficam todos pretos, ele fica bem mais duro. A gente não consegue bater direita. Daí ele falta esse Dive Bomber, é esse ataque de uma boa fórmula. dele. Bom, eu não vou focar em quebrar. Opa, sai fora. Com as costas dele. Ficar na frente não, né? A gente já viu que o dano dele não é brincadeira. É assim que eu queria, ó. Continua aqui, continua aqui e a gente conversa. Continua perto. Continua perto. Isso. Ficar próximo da pata dele, como vocês viram, eu não tomo a rabada dele, né? Agora eu devia ter esquivado, né? Agora eu fui com sede ao pote, né? Peraí. Se curar, né? Porque com essa vida aí eu posso tomar um combo e morrer. Eu tô com pouca fiação também. Deixa eu ver se ele deixa o... Peraí, tipo... Ah, caramba. Eu tenho pó demoníaco. Aí mais um item que eu trouxe pra ajudar e não tava utilizando, galera. dar mais uma pressão nele aqui. Aí, recarregar. Eu preciso afiar a minha lâmina. Peraí. Ó lá. Tá de olho em mim. É só esperar ele perder um pouquinho o foco. Olha lá, punks. Faz seu trabalho aí. Tá na hora de... É, tá na hora de botar ele pra dormir. É isso que eu ia falar. Beleza. Vamos usar aqui o grão de força. Deixa eu ver quanto é que tá a minha... Tá 423, galera. Mais o grão de força, deixa eu ver se acumula também, né? 446. Ótimo. Já é um belo dundano a mais aí, galera. Vamos acordar ele com explosão. Um belo dundano. Gritou. Tá com os espinhos tudo preto. Gritou de novo. Então, provavelmente, ele vai dar o dive bomb já. Não. Fugiu. Fugiu. Peraí. Vou preparar aqui a cápsula de lampejo, né? Vou começar uma... Vamos ver se vai ser necessário começar essa nova estratégia, né? Fim preparado aí com várias cartas na manga, né, galera? Buffs de ataque, né? Infelizmente, eu não vim com buff de defesa. Eu tô vendo que era necessário, né? Vai usar o dive bomb. Vai usar o ataque mais forte dele, ó. Dá um mergulho ali, explode e arranca todos os espinhos dele, ó. Arranca... Não todos, né? Mas... Boa parte ali. Arranca tudo mesmo, né? Na verdade, esse daí é os espinhos crescendo de novo, né? Olha aí, você vai de extended. Sai fora. Nossa! Que dano foi esse, hein? Espera aí. Muito cuidado aqui. Ótimo. Pouco atrás, olha. Ele já voltou pra frente na hora. Tá querendo impedir eu de me curar. Eita aí. Muita calma. Bicho, é perigoso. Beleza, vamos lá. Esse ataque é muito forte. Não quero estar perto desse ataque. Nossa senhora. Já consegui um mount aqui. Fiquei crítico no rabo dele. Não, não quero perder esse mount. Não posso perder nenhum mount nesse monstro. Vamos concentrar aqui. Ah, já? Baixa aí. Vou colocar um pouquinho no rabo aqui. Quem sabe eu não consiga cortar, porque eu te duvido muito, né? Mas tá um bom dano também, porque aqui é um dos fracos dele, né? Ih, é muito dano ali pra dar esse cápsulo aí, né? Opa! Tá fraco já, galera. Tá fraco, tá mancando, olha lá. Vamos afiar a lâmina. Tá, ainda tô com um buff de ataque, porém eu acho que ele já tá pra acabar, né? Eu vou esperar eu chegar bem próximo dele e vou dar uma renovada nesse buff. Vou pegar minério aqui, porque é necessário. Eu vou precisar bastante pra upar nossas novas armas. Ainda mais eu que tô fazendo todas as armas, todas as armaduras, né? Tudo que eu vejo aí eu faço, então eu preciso bastante aí disso, né? Vamos lá. Ah, eu passei pelo HP ali, agora eu não tô com preguiça de voltar. Vamos usar aqui um HP que a tela dá mesmo, né? Ainda tem o Mega Port, ainda tem o Potion que eu mesmo trouxe. Tem o Manto de Vitalidade. Entrega Vigorespa, estação de Vigorespa. Eu não sei exatamente como funciona essa entrega de Vigorespa, estação e tudo mais. Mas o gato, né? Ele coloca aí uma Vigorespa, né? Que no caso é aqueles insetinhos que... Que enchem o HP, né? Eu vou... Deixa eu ver se ele consegue fazer ele colocar aqui no canto. Olha, ele foi pra lá, né? É o seguinte, vamos colocar o Manto aqui de Vitalidade. E vamos dar um dano... Deixa eu só ver uma coisa. Vou botar aqui... Olha lá, ó. O Buff de ataque diminuiu. Ainda bem que eu olhei antes. Dá um Grão de Força também. Vamos acordar ele com a explosão aqui, galera. Olha o dano ali. Mais de 200 de dano ali, né? Pelo que eu vi. Dá um grito muito forte. Ah, vai ele com o Dive Bomb de novo. A gente conseguiu quebrar uma partezinha do Shift dele ali, já é bom. Vamos lá. Mais dano. Agora ele vai quebrar uma parede também, né? Que tem aqui no cenário. Ele sempre faz isso, né? Quando tá por aqui. E o bom, galera, é que atrás daquela parede tem duas coisas que a gente vai utilizar. Opa, já tá aqui já. O meu Offline não colocou a Vigorespa. Agora que eu tô vendo. Tem que ser bem rápido, senão ele cancela o nosso ataque aqui. Vamos lá. Vamos aproveitar que ele tá cego. Vamos bater bastante aqui. Ótimo. Conseguiu colocar o pino? Foi também. Nossa, até caiu. Vamos lá, galera. Ataque o rabo dele. De novo. Nossa, é muito dano. É dano de 8 ali, mas é vários. Nossa, eu pensei que... Eu pensei que isso ia dar mais dano. Ah, isso com certeza dá. Olha, na defesa. Se eu tomar um golpe desse aí, normal, eu acho que... Acho que é um só, né? Que nem o dive bomb, né? Se eu tomar o dive bomb, eu ataca o mais forte dele. É um só também. Opa! Fique cego! Ah, não tem o Ivernfire ainda, preciso que a gente tenha carregado. Deixei um HP aqui, senão iria. Elder Dragons pode estar em paz, Sam. Vamos ver o Adloro de volta no Campo. Como que a assistente falou, os Elder Dragons podem ficar em paz, né? O monstro que come Elder Dragons está morto. Foi caçado. Foi caçado, galera. A gente tem que caçar mesmo. Não tem como capturar o Elder Dragons gigante. Não pode ser capturado. Assim como o Zora Magdaros também não, né? E fique de lição para o comandante da frota lá, né? Que tentou capturar o Zora Magdaros, né? Ah, peraí. Tem... Tem um lugar aqui que tem... Peraí, deixa eu procurar aqui. Ah, achei. Ali, minério. Vamos pegar aqui minério. Eu só tenho 20 segundos, galera. Tem um lugar ali também que tem osso, né? Onde tem osso eu sei. Certinho onde é que fica. Mas acho que não vai dar tempo de... Ih, não vai dar tempo não. Dez segundos, só vai dar para eu mostrar para vocês aqui, ó. É sempre quando eu faço a missão dele, eu costumo caçar o Nerd Gigante, pegar minério, pegar osso. Mas osso não deu tempo dessa vez, né? Vai ficar para uma próxima caça aí, que com certeza eu vou farmar o Nerd Gigante, né? Provavelmente quando vocês... No próximo episódio aí da série... Opa, deixa eu deixar aqui vocês verem a apresentação. Ei! Bem, olha quem ainda está conosco. Então, nós temos o Nerd Gigante com outros Nerd Gigantes. Excelente. Isso vai dar algumas coisas. Sim. Nós não estamos olhando para a grande foto. Até que chegamos para o novo mundo, como conseguimos saber? Nerd Gigante veio aqui procurando uma festa. E ele fez um verdadeiro messo com o ecossistema local no processo. Theory é bom. Agora que o problema chão foi colocado para a casa, os outros Nerd Gigantes devem ter o seu comportamento usual. Você fez bem. Então, você está pronto para ir? O que está errado? Não. Tem um pedaço do jogo que está faltando. O que foi que essa área se tornou um pedaço de energia no primeiro lugar? É um pedaço de energia para lutar para uma menação assim e convencer ela para mudar os habitats não só acontecer como é natural. Pode acontecer. O que nós estamos aqui? Ela encontrou alguma coisa ali no Vale Putréfato, né? O que será que tem lá, né, galera? Pegamos até uns itens bacanas. Eu pensei que ia dar sorte de pegar uma joia aqui, né? Na série. Porque, não, né? Seria uma boa, né? Um ficará de pé, um cairá. O nome do esquema que eu ganhei ali. Novo nível de melhoria de armadura disponível. Hum, bacana, hein? Eu vou correr atrás aí de evoluir minha armadura. Como vocês já viram com o Energia Gigante aí, eu tô com a armadura fraca, né? Eu tava tomando bastante dano. Eu preciso evoluir mais a armadura, preciso colocar a Armors Ferry nela. E pra isso eu preciso farmar bastante. Por isso que eu não posso perder nenhum local aí de pegar minério, né? Tem que farmar bastante mesmo. Pra ver se a gente consegue deixar essa armadura com... Essa não, né? Provavelmente outra, né? Eu vou farmar aí a do Energia Gigante agora. E provavelmente no próximo episódio, talvez eu esteja já com ela, né? Se o monstro não for de Thunder, né? Porque ela é muito fraca contra Thunder, galera. Tá, vamos ver se vai rolar alguma coisa de história aqui na vila? Né? Eu tô ansioso aí pela... Opa! Ok, se juntem. Vamos ter um consul no caminho. Como vocês já sabem, quando o Energia Gigante descendeu no Recesso dos Elders, ele se tornou um cair de hornet. O que é que o Energia Gigante alimenta os Elders, você pode imaginar que todo monstro no Recesso se tornou um cair. Em início, eu pensava que nós poderíamos pôr esse problema no fundo por eliminar o Energia Gigante. Mas, infelizmente, isso não é o caso. Mas, infelizmente, nossos melhores esforços, a situação já escalou. Elders dragons fleeing near Gigante's Wrath have começaram a invadir em outras áreas. Agora, nós estamos chegando ao Elders Dragon Tracks, na frente e na frente, na terra, 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 na terra. E aí, nós vamos ter que atribuir os Elders Dragon Tracks para três diferentes Elders Dragons, então. Emphasis sobre, então. Então. Muitos de vocês já se passaram com Elders Dragons em o antigo mundo. Vocês sabem as consequências do seu poder cataclísmico. E vocês sabem o que adversários que eles fazem. Mas não importa o perigo, nós temos que apoiar essa oportunidade. Nós seríamos fãs não para. Finalmente! Eu pensava que você nunca perguntasse. Sim, sim, tudo bem. Primeiro, primeiro. Eu quero a nossa equipe de campo para começar a cumprir evidências. Nós precisamos pesquisar esses espíritos e apoiar os lugares exactos. Então eu decido que você se separa em três grupos. FILED TEAM LEADER, você vai fazer a investigação antiga floresta. E a ponte de espada de wildspire, essa é a sua. E como a rota velha, nós precisamos de ajuda a terceira floresta com essa. Eu vou deixar isso para esses delegados para decidir como usar a FILED TEAM. Finalmente, não esqueça de relatar seus conhecimentos para o time de pesquisa ecológica, uma vez que você tenha recebido suficiente evidências. Todo mundo claro? Tudo bem, desmissado! Agora você está falando. Bom, isso está ficando cada vez mais interessante. O almirante falou. Eu adoraria mesmo ajudar você, mas preciso ir para outro lugar. Será mesmo? Um velho amigo me contou que está tentando rastrear um lugar repleto de energia. Ocorreu uma oscilação nos veios da terra. Hum, interessante. Ele está planejando investigar sozinho, não posso deixar. Então vai deixar eu investigar sozinho, né? Tá certo, é um velho amigo afinal, né? Agora não vai sair tagarelando sobre isso com ninguém. Meu velho amigo nunca vai me perdoar se eu deixar essa história se espalhar. Ah, então é um segredo nosso aí, né? Os veios da terra são como vasos sanguíneos que bombeiam energia no subterrâneo. Eles cobrem todo o novo mundo. É, que nem o rio Perene, né? É a mesma história que eles falaram do rio Perene. O rio Perene também faz parte desse sistema. É, foi o que eu imaginei. Então vamos lá. Suspeito que o motivo para os Dragões Anciões ainda se agitarem, apesar do desaparecimento do Nerd Gigante, tenha alguma coisa a ver com isso. É mesmo, né? Depois que a gente liberou, né? Caçamos o Nerd Gigante, mesmo assim eles ainda invadiram outras localidades. Claro, não tenho certeza. Apesar das sensações, considere isso instinto de Almirante, né? Ele tem experiência, né, galera? Então o instinto dele pode estar certo, né? Enfim, boa sorte com suas coisas por aí. Eu avisarei quando descobrir algo. Ah, caramba, já ia esquecendo. Meu velho amigo também tinha uma mensagem para você. Bom, então é alguém que eu conheço, né? Estarei esperando num lugar além, onde todas as coisas convergem. Nossa. Bom, palavras dele, não minhas. É, realmente aí agora eu não sei onde todas as coisas convergem é no rio Perene, né? Que foi o que eles já falaram, né, galera? Era aqui no rio Perene se usou a... Opa. Investigue os dragões-ociões despertados. Ah, bom, é pra gente investigar os Elder Dragons. Isso daí é apenas um tutorial, né? É, lembrando que eles já falaram na série, né? Que o rio Perene é o que liga todos os pontos aí do Novo Mundo, né? E vamos ter que olhar nisso. Estamos na hunt. Vamos sair numa expedição. Ah, tá. Beleza, então a gente vai aí pro Rotten Vale, né, galera? Deixa eu mostrar aqui o meu offline, que ele mereceu bastante. Peraí, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho a câmera. Isso, garotão. Fica aí mais na frente. Você merece aparecer do meu lado aí, porque hoje você honrou aí, né? Me ajudou bastante, galera. Tá colocando o Nerd Gigante pra dormir duas vezes, né? Então aí, ó. O garotão aí merece bastante ali o Punks. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da cação Nerd Gigante, né? Viram aí como é bom o potencial do offline também no Monster Hunter World, né? Ele ajuda bastante. E é isso. Bom, se gostaram, deixem seu like aí, se inscrevam no canal, caso eu queira acompanhar essa série ou outras que temos aí também, né, galera? Nos vemos aí na próxima caça, galera. Vamos aqui conversar com a líder da equipe de campo, conversar com os caçadores. E é isso. Nos vemos lá na próxima caça, pessoal. Falou! Fui!